Bomba devastadora. Provas incontestáveis destroem decisão de Moraes na prisão de Felipe Martins. Em uma reviravolta chocante no caso envolvendo Felipe Martins, provas avassaladoras emergiram, desmoronando por completo os fundamentos utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes para decretar a prisão preventiva do assessor de Jair Bolsonaro. A situação expõe uma grave injustiça e revela a natureza política por trás dessa detenção. A principal justificativa apresentada por Moraes para a prisão de Felipe Martins baseava-se na suposta viagem deste para os Estados Unidos, em dezembro de 2022, acompanhando o ex-presidente Bolsonaro. Essa viagem configuraria um risco de fuga. Segundo o ministro, no entanto, uma série de provas contundentes desmontaram completamente essa alegação. Inicialmente, a defesa de Martins juntou nos autos a passagem aérea comprovando que ele estava em Curitiba. No dia seguinte, a suposta viagem para o Zéua, em seguida, foram anexados documentos oficiais dos Estados Unidos, negando a entrada de Martins no país, bem como a lista de passageiros do voo presidencial, na qual seu nome não constava. Diante dessas evidências irrefutáveis, o ministro Alexandre de Moraes continuou insistindo na detenção, solicitando, inclusive, imagens do avião presidencial, à Força Aérea Brasileira, a FAB, na esperança de encontrar Martins a bordo. Contudo, a FAB confirmou a inexistência de tais registros, mas a gota d'água veio recentemente, quando as autoridades americanas emitiram uma declaração categórica. Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Essa revelação destrói por completo o argumento central utilizado por Moraes para justificar a prisão preventiva. Mesmo após tantas provas incontestáveis de que Martins jamais deixou o Brasil naquele período, o ministro se recusa a revogá-la, mantendo-o detido há mais de quatro meses, sem sequer uma denúncia formal apresentada. Essa situação ultrapassa os limites da legalidade e da razoabilidade jurídica. Tudo indica que a prisão de Felipe Martins não se baseia em fundamentos legítimos, mas em motivações puramente políticas, caracterizando uma verdadeira prisão política, como tem sido denunciado por diversos setores. A atuação de Alexandre de Moraes, nesse caso, levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade do Supremo Tribunal Federal e a separação dos poderes. Manter alguém preso mesmo após provas cabais de sua inocência configura um ato de abuso de autoridade e uma afronta com os princípios democráticos. Diante dessa situação alarmante, cresce o coro de vozes exigindo a imediata soltura de Felipe Martins. A manutenção dessa prisão injustificada representa um retrocesso com os direitos e garantias fundamentais, além de um ataque à credibilidade do sistema judicial brasileiro. O caso de Felipe Martins expõe uma realidade preocupante na qual interesses políticos parecem se sobrepor à lei e à justiça. É fundamental que o STE restabeleça a confiança na instituição, agindo com imparcialidade e pautado estritamente pela Constituição e pelo Estado Democrático de Direito. O que você acha, deixe seu comentário abaixo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri